Olá, bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Eu tô aqui pra desejar pra todos vocês um lindo e maravilhoso dia, cheio de boas energias. E por falar em energias, vocês já perceberam que às vezes nós estamos bem e de repente a nossa energia, pá, quando chega alguém ou quando falamos... Às vezes até mesmo o telefone no WhatsApp e bate aquele cansaço, aquela, né, aquela... Então, eu sempre aconselho ter no ambiente do trabalho um copinho assim, isso aqui é um copinho descartável, pode ser de vidro, não importa, com sal grosso, pra descarregar as energias negativas que estão no ambiente. Principalmente as pessoas que trabalham na área da saúde, na área da psicanálise, na área, né, enfim, que trabalham com pessoas e às vezes aquela pessoa com a energia carregada, cansada, e isso passa pra vocês, né? E, por isso, tenha sempre um potinho de sal nos lugares que você está, não faz mal. Um potinho de sal na entrada da porta, em algum lugar, na porta principal onde entram as pessoas na tua casa, ou no teu ambiente de trabalho. Eu conheço gente que leva até... Eu tenho um rapaz que trabalha no Uber, que eu conheço, ele tem dentro do carro, ele tem um potinho com sal. E foi sugestão minha. E ele diz que, depois disso, ele se sente mais descansado, ele está mais animado, parece que flui, parece que evoluiu, o tipo de clientes que ele tem, parece que melhorou, enfim. Ele não fica mais sem o sal dele e nunca mais no carro, né? Isso é ser positivo, é ser grato, é saber que o universo pode muito mais por vocês, por nós, né? Então, eu queria dizer pra vocês, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E nas forças ciganas hoje, especialmente, eu queria pedir pra vocês o like de vocês, eu preciso muito do like de vocês, eu preciso que vocês divulguem meu canal, eu preciso que meu canal cresça para que eu possa continuar, deixa eu só tirar, para que eu possa continuar desenvolvendo meu trabalho, enfim, porque é um trabalho bastante... é um trabalho que eu me dedico, a rentabilidade é baixíssima, mas pra mim é muito importante, muito, tá? Eu conto sempre com vocês, eu conto com o like, com as inscrições, é o que me... é o que mostra, é aquilo que mostra que vocês são gratos ao meu trabalho, ok? A cada like, pra mim, é uma alegria, a cada comentário, eu tento ler, eu leio... eu leio, eu acho que leio todos, né? Às vezes, claro que pode escapar um ou outro, mas eu leio do meu like, lá vocês recebem o coraçãozinho que vem de todo o meu coração, com todo o meu amor, ok? Só queria dar uma dica de postura pra vocês, ontem eu tava vendo o vídeo de uma moça, e ela... e a gente acaba... claro, todo mundo sabe disso, mas a gente acaba esquecendo, a gente acaba relaxando, né? A importância de estar com os ombros abertos, né? Significa que você está aberto à comunicação, aberta às boas energias, aberta à vida. Quando você chega num lugar e você fica assim, né? Ou fica com o braço cruzado, você está... as pessoas se afastam, você está se fechando. Não, abra o corpo, sinta as energias. E isso também é atraente, sexualmente falando, também é atraente. Um homem, uma mulher, olha mais pra alguém que chega, tá com o peito, né? Estufata com os ombros abertos, tá... É... onde você pode... você pode ter reciprocidade... reciprocidade. Ai, meu Deus! Eu ando com muita dificuldade, eu não tô conseguindo tomar meus comprimentos da dislexia, e... eu tô com... algumas palavras tão... tá complicado. Não tô conseguindo tomar, porque os outros remédios do coração tão muito fortes, e aí acaba dando dor no estômago, apesar de tomar, coisa pra proteger o estômago, enfim... É uma... é uma coisa, né? É coisa que a gente erra com a idade, eu acho. Eu já nasci com dislexia, mas só bem tarde que eu... que a coisa começou há uns... 15, 16 anos pra cá, que realmente começou a me atrapalhar, né? Mas... Então tem... tem palavras... Vocês vão me desculpar, mas não saio. Enfim, o que eu queria dizer é que é mais recíproco você falar com alguém que quando abre o peito, né? Que abre o ombro aqui, passa uma alegria, passa uma certeza, uma segurança, uma... Uma coisa gostosa, né? Então vamos lá, de ombros abertos, nós vamos fazer a interpretação das cartas hoje. É... uma sugestão de uma... de uma seguidora aqui do canal. A pergunta é... Além de mim, ele tem outra pessoa? Vamos descobrir? Tá? Mas não vão sair na porrada hoje em casa, não, porque a Cristal disse que você tem outra. Não é assim, não, tá? Às vezes a outra tá só ali na saudade, não, né? Aqui é o coração, né? O meu é aqui, mas o normal é aqui. É... Então às vezes a gente sente aquela... Será que ele tem outra pessoa? Ele mudou? Tá diferente? O que que aconteceu? Ele tá passando por um momento difícil, né? Pode ser, não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Baixar a câmera... E juntos a gente vai descobrir, tá? Eu vou fazer três montinhos. Será que além de mim ele tem outra pessoa, Cristal? Espero que não, né? Espero que ele só esteja cansado. A sugestão é que vocês digam a ele. Abra um ombro, coloca um potinho de sal onde você está e as coisas melhoram. Agora se tiver outra eu sinto muito, né? Aí vai difícil. Aí cabe a vocês reconquistar. Brincadeira. Ninguém merece o sacrifício, né? Ou merece. Ah, sei lá. Vamos ver. Vamos ver o que a Cata tem pra dizer. Opa, tchau! Faço a prece de vocês. Escolho o montinho certo enquanto eu faço a minha. Senhor Deus Poderoso, permita que mais uma vez eu tenha evidência. Que eu possa passar pros meus consulentes aquilo que a energia cigana está me mostrando. Ao povo cigana, eu peço que coloque sabedoria suficiente pra que eu possa interpretar as cartas que me mostrarem. Opa, tchau! Opa, tchau! Opa, tchau! Separar o montinho de número 3 e o montinho de número 2. Vamos ver se além de mim ele tem outra pessoa. Às vezes tem aquela pessoa que vive um triângulo, aí tem oficial, tem você, tem mais outro filial aí, mais outra lá, não sei o quê. É, uma aqui, outra colar, vamos descobrir esse safado, ou essa safada, é hoje. É, uma aqui, outra colar. Vou pegar um conselhinho do Lorde Ganesha. Eu gosto sempre de deixar um conselhinho dele aqui pra vocês. Não, essa pessoa aqui, ela realmente passa por momentos um pouco difíceis na vida dela. onde ela quer mudar, quer transformar alguma coisa. Talvez no profissional, talvez no âmbito pessoal, alguma coisa eu vejo aqui se transformando. Mas eu não vejo, eu vejo vocês aqui. Tá? Então vocês digam, ah, mas eu vivo um triângulo, é claro que ele tem outra, tá? Então você, essa pessoa do triângulo, ele ou ela não conta, tá? O que conta é se ele tem outro relacionamento fora do normal, tá? Se você é esposa ou a namorada, aqui não. Aqui ele só tem, só aparece você, tá? Essa pessoa, ela tá tão, ela tá, ela tá passando por um momento de estagnação, de sofrimento, um pouco. Não teria um sofrimento, mas ela, ela quer mudar coisas na vida dela. De repente, ela tá no emprego, não tá satisfeita. E por isso que ela tá um pouco distante, tá? Ela se preocupa com o bem-estar da família também. Às vezes alguma coisa dentro da família que não tá bem, ela quer mudar aquilo, quer melhorar a situação em que ela vive, tá? Ela é uma pessoa que no momento está assim, ela tem um sentimento de proteger. Ela quer proteger as pessoas que estão com ela. Proteção à família. É assim que eu vejo o urso. E essas mudanças aqui aparecem claras outra vez, tá? Aqui a transformação, a mudança, essa pessoa querendo realmente melhorar alguma coisa na vida de vocês. Vocês estão aqui. E aí aparece essa pessoa muito astuta, muito... Ah, mas o que ela tá querendo descobrir? Não, a raposa nem sempre tem um mau significado. Aqui me mostra a raposa no sentido assim, querendo melhorar, querendo descobrir e observar realmente a situação dela, a situação de vocês pra poder melhorar isso, tá? Olha só a carta da lua. A carta da lua mostra uma pessoa bastante... Ela, de certa forma, ela esconde isso de vocês. Ela não tá compartilhando esse sentimento, que na verdade é um sentimento pra também proteger vocês, pra também proteger a situação de vocês. O urso aqui me parece muito protetor, porque essa pessoa tem por vocês um sentimento muito bonito de prosperidade. Ela sabe que com vocês ela pode construir alguma coisa na vida, ela pode ter algo mais. E ela está fazendo, está lutando para que isso aconteça, ok? E isso já é uma decisão que ela já tomou, tá? Ela quer transformar isso. Então, essa chave mostra que essa decisão tá tomada. Ela vai fazer tudo pra mudar isso. Então, nesse próximo período aqui, essa pessoa vai parecer um pouco distante, às vezes um pouco fechada, né? Então, de repente, cabe a vocês chegar e... Lá no ombrinho dela, fazer uma massagenzinha. Ter um pouco de... No sentido, assim, compreensão. Demonstrar que vocês estão entendendo que algo não tá... Em português... Algo não está... Não se sente confortável. Ela quer mudar... Ela quer melhorar a situação que ela está vivendo agora, ok? Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem pra dizer aqui. Olha, gente... Persônica Transformate. Essa carta sai tanto nos jogos que eu abro. Transformação pessoal. Tem muita gente querendo realmente transformar a vida, tá? Transformar o momento. Ela tá passando por um momento de transformação pessoal. Ela quer melhorar as coisas. Ela quer melhorar a situação ou financeira, ou... Ou mesmo a situação sentimental entre vocês. Mas entre você e ele só tem você na cabeça. Talvez essa pessoa seja comprometida com alguém outro e esteja vivendo um momento a três aí, ou a quatro, sei lá o que acontece. Ela quer transformar esse momento pra ser de vocês, pra viver com vocês. Olha como isso é lindo, tá? Opa, tchau! Agradeço o meu povo cigano por mais uma leitura, por mais interpretação das cartas ciganas. Agora vamos... Pra quem escolheu o montinho de número dois, tá? O montinho de número dois, esse é o Lenormand Dourando. Do Gooden, né? Calda... 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 Como se diz em holandês, né? Calda Lenormand. Calda Lenormand. E aí 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 Eu vejo muitos as muitas das pessoas que escolheram esse montinho viver uma situação realmente extra Conjugal, tá? Não, mas essa não foi a pergunta cristal, deixa eu ser enxerida Essa pessoa por muito tempo procurou alguém que pudesse ser feliz Procurou alguém pra satisfazer os sentimentos, o coração, pra preencher um vazio que vinha acompanhando Muitas vezes aqui eu vejo pessoas que são Tenha-se a pergunta cristal, é que me mostra tanta coisa que eu acabo Ok, vamos só dizer se essa pessoa tem outra, não interessa o resto, tá? Essa pessoa Ela tem por você uma atração física, mas também um amor tão grande, tão imenso Que ela não teria espaço pra ter outra pessoa no coração Mesmo que ela de repente viva com outra pessoa Ou que vocês por alguma razão não estão juntos Essa pessoa que você trouxe à mesa Ela tem muita paixão e muito amor por vocês, tá? Olha que cartas lindas Amor, paixão Aqui mostra um sentimento tão gostoso, tão profundo É uma coisa assim, aquelas pessoas que estão realmente conectadas, ok? Olha só a espiritualidade me confirmando isso E esse amor não vai demorar muito pra se concretizar, sabe por quê? Porque vocês estão num momento de colheita na vida de vocês Vocês vão colher, eu tô tentando ficar reta, como dizem lá Como eu mesma disse pra vocês, tá? Porque aqui mostra que vocês têm que Vocês chegaram num momento da vida de vocês Que vocês estão prontos pra colher um grande amor Pra colher essa, pra viver essa paixão, pra viver esse amor Olha só, essa paixão se transformou num grande amor, tá? Essa pessoa gosta tanto de vocês Que ela chega a seguir vocês nas redes sociais Ela fica atenta a tudo aquilo Que vocês estão fazendo Ela quer saber o tempo todo de vocês Se vocês estão bem, enfim É um sentimento, não é ciúmes É um sentimento gostoso É um sentimento de quem ama, tá? Esse amor veio pra chegar na vida de vocês Você pode ter certeza Que aqui o sentimento é Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem pra dizer Open hide Esteja aberto pra viver esse lindo amor Open hide Abertura Abra o teu coração Abra a tua vida Receba esse amor Esse é um presente Que você Chegou o momento pra você colher Pra você viver essa paixão E viver esse amor, ok? Então aqui também não existe outra pessoa É coisa da tua cabeça Essa pessoa Ela está no mundo Pra você Nesse momento Ela é o teu mundo Ah, Cristal Mas ela não sei o que Eu não me liguei Não, eu não perguntei nada disso Aqui eu perguntei Se essa pessoa tem outra pessoa Além de você Então se você Então é óbvio que você está com essa pessoa Se você não está com essa pessoa A pergunta não Ou adapte Ela tem outra pessoa no pensamento De repente ela está com outra pessoa Mas ela tem outra pessoa no pensamento Não Ela tem só você, tá? Pode ficar tranquilo Que essa pessoa também Vive pra você Por você Agora nós vamos pra quem escolheu O montinho de número 3 Fiona 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 em holandês É Fiona Pra quem lê em português, tá? Também é um Lenormand Quando eu aprendi Ler as cartas Ilustradas, né? Porque antigamente As cartas não eram ilustradas O meu primeiro deck ilustrado De Lenormand Foi Não esse deck Mas Um deck desse Dessa série, tá? Adoro esse baralho Me ensinou muita coisa Fantástico Eu tenho 4, 5 dele Porque eu uso muito Olha aqui Aqui me saiu a carta dos pensamentos Caiu, saltou Mensagens Então vamos lá, cristal Significa que você já está falando muito Vamos pegar um Um ganesha aqui Vou pegar aqui do meio, tá? Gente, a raposa saiu nas 3 jogadas E aqui saiu o urso Cavaleiros, lírios As estrelas Ai que linda Eu amo essa carta A lua E a âncora A âncora também saiu numa das outras Ou nas duas jogadas Eu já nem lembro Aqui me mostra uma pessoa Que pensa muito na situação de vocês Que pensa muito em vocês A grande maioria aqui Não são casais casados A grande maioria aqui São pessoas que estão namorando Estão num relacionamento recente Crancha Alguma coisa assim, tá? Porque olha só Me mostra essa pessoa pensando muito em vocês A torre é uma carta que mostra Pessoas em momentos de solitude Fechadas Pensando numa situação Pensando em mandar uma mensagem pra vocês E essa pessoa Nossa Ela é tão ciumenta Mas tão ciumenta Que ela chega realmente a estalquear vocês Tá? Se vocês verem Observarem Vocês tem como descobrir Nas redes sociais de vocês O quanto essa pessoa Sempre quer saber tudo Sempre tá de olho Nos pensamentos dela Ela tem vocês Vocês tomaram conta Por isso Esses ciúmes E essa insegurança Ok? E me mostra Aqui A carta do cavaleiro Do amor Essa pessoa Se ela ainda não se abriu Se ela ainda não falou pra vocês Muito provavelmente Ela vai mandar uma mensagem Ela vai entrar em contato Pedindo Pra encontrar vocês Tá? A espiritualidade Aparece aqui duas vezes Confirmando isso Uma vez a espiritualidade Dizendo sim Viva Aqui eu vejo também Assim Muito batuque Muita gente Ter feito um batuque E a espiritualidade maior Dizendo que O pedido de vocês Foi acatado E que vocês vão Realmente Ter momentos juntos Aqui Muitos momentos Aqui fecha muito Ou a pessoa Ou foi feito Um batuque Pra essa pessoa Se não foi vocês Que fizeram Mas a grande maioria Aqui fez alguma coisa Pra ter essa pessoa Com ela Ou alguém Outro fez Pra vocês Não poderem Estar junto Enfim Aqui Tem batuque Sim Olha só Lírios Estrela E lua Sem sombra De dúvida Mas se vocês Perguntarem Se existe Outra pessoa Vocês estão No pensamento Dessa pessoa Por mais que De repente Ela Porque ela Ela não tem Tempo Ela não tem Cabeça Olha Vocês são O ponto principal Da vida dela Ela está sempre ali Querendo saber Observando Vamos ver o que O Lorde Ganesha Diz Positive Foreitsicht Se você Observa o futuro Esse relacionamento Ao qual vocês Se dirigiram Aqui tem um futuro Promissor Desde que Vocês controlem Um pouco Esses ciúmes E essa insegurança Vocês precisam Confiar Precisam Acreditar E demonstrar Se abrir Mais pra vida Que essa pessoa Possa realmente Chegar E vocês possam Viver esse amor Esse sentimento Que mostro Aqui nas cartas Né Porque a estrela Ela Como ela é uma carta Que mostra E muitas vezes Almas gêmeas Ela também significa Ela representa O amor Na vida de vocês Ok Ops Gratidão Ao povo cigano Obrigada Meu Deus Por mais um dia Poder interpretar As cartas Aqui Para esses meus Queridos E amados Consulentes Ah tá Queria falar Para vocês A questão Do telefone Muita gente Não consegue Adicionar Meu telefone Quando eu Adiciono Um telefone No whatsapp Eu estando Fora do Brasil Eu tenho que Colocar lá Mais 55 E todo O número Do telefone Lá Quando eu estou Na Holanda Você está no Brasil Ou qualquer outro país Eu estou É mais O mais pessoal Do Brasil Que tem dificuldade Com relação Com relação a isso Eu coloco Mais Mais O mais Significa Mais 31 É o código Da Holanda Tá E aí O número O restante Do número Total Realmente É só 64 64 1974 258 Tá O número Principal O código Do país Onde diz DDI É Mais 31 Só isso Aí depois No número Do telefone 64 1974 258 Beijos Vejo vocês Amanhã No novo Vídeo Tchau Tchau